Sabadão tá mil, logo a tarde encostei no rolê com os mano na quebrada A noite de nave eu parti lá pro baile com a rapaziada Quando eu cheguei lá eu tronquei com a mina gotosa que tava embrasada Descendo até o chão e olhando pra mim ficará desassupada Ela me instigou, não sabia quem eu sou Então falei pra ela vem sarrando em mim e ela aceitou Com o copo de dia aqui na mão, aí que começou o bailão Eu com os dedos pro alto passando e sarrando nesse porpozão Vai, era um baile de favela, que a santinha se revela Em casa ela é quietinha e quando chega aqui já ativa um morto e se apeca Vamos até de manhã, porque o bagulho tá bom Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração É um baile de favela, que a santinha se revela Em casa ela é quietinha e quando chega aqui já ativa um morto e se apeca Vamos até de manhã, porque o bagulho tá bom Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração É o MC, mas quando a fazia o DJ Ruivo que tá na produção DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Sabadão tá milagatado, costei no rolê com os mano na quebrada A noite de nave eu parti lá pro baile com a rapaziada Quando eu cheguei lá eu trompei com a mina gostosa que tava embrasada Descendo até o chão e olhando pra mim ficará desassifada Ela me instigou, não sabia quem eu sou Então falei pra ela, vem saindo em mim e ela aceitou Com o copo DJ aqui na mão, aí que começou o bailão Eu com os dedos pro alto passando e zarrando nesse porpozão Vai, é no baile de favela, que a santinha se revela Em casa ela é quietinha e quando chega aqui já ativa um morto e se apeca Vamos até de manhã, porque o bagulho tá bom Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração É no baile de favela, que a santinha se revela Em casa ela é quietinha e quando chega aqui já ativa um morto e se apeca Vamos até de manhã, porque o bagulho tá bom Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração Só bumbum balançando as batidas do grave seguindo o meu coração É o MC, mas quando a fazia o DJ Ruivo que tá na produção Tchau